Olá, amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! O vídeo de hoje é um vídeo que vocês já viram aí no título. Respeita, bebê a bordo, né, amores? Bebê tá vindo. Segura a emoção aí que vocês querem conhecer e eu quero mais ainda. Então é isso. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e seguir a mamãe nas redes sociais. A qualidade desse vídeo não vai ficar tão boa. Eu tô gravando com a frontal. Tô parecendo um... sei lá o que. Olha isso aqui. Vai estar do look da menina, gente. Vou pegar lixo ali. Brincadeira. Mas é isso, meus amores. Já se inscreve aí no canal. Já vai seguir a mamãe nas redes sociais. MV no Instagram e MV no TikTok. Esse vídeo talvez vai ser um vídeo mais de takes. Não sei se eu vou conseguir gravar perfeito pra vocês. Mas é isso. Tô acompanhando tudo aí. Mano já tá aqui na sala. Já tá tudo aqui. Meu pai tá aqui também. Tá todo mundo na expectativa desse bebê vir logo, que não vem nunca. Mas chegou a hora. Graças a Deus. Tô ansioso, pai? Bastante. Vem isso. Tá bom? Ser jogador do Flamengo. Diz meu pai que ele vai ser jogador do Flamengo. E o Bruno fala que ele vai ser jogador do Corinthians. Tô babando, ó. Cara, é do que moço. Mas é isso, gente. A mãe já tá ali feliz. Deixa eu mostrar a carinha dela. Tá feliz? Não tá conseguindo nem falar. Nem que saí dada. Mas enfim, gente. Vão acompanhando aí. Já falei isso 300 vezes. Mas enfim. Vocês acompanham. Eu vou assistir o parto. Talvez eu pegue ranço e não queira nem ser mãe. Ou talvez eu goste e queira ser mãe. Mas é isso. Já acompanha aí. Deixa o seu like nesse vídeo. Pra esse vídeo viralizar. Porque meu irmão já tem que nascer famoso, hein? Então é isso. Que? É o bocinho. Linda, né? Aqui, meu senhor. Nas patas da gata. Outra mesa dessa coxa, gente. Míseramente. Parece uma cobra dessas pernas. Mas isso aqui nem fecha a mão. Aí você pega na minha dá pra fazer assim. Meu Deus do céu. Deve ser imitado ou gata. Olha. Vou pegar na barriga. E aí, gente. Tudo bem? Estamos aqui na sala. 4h40 já da tarde. E a gente aqui. Pleníssimo. Eu acho que minha mãe veio pra cá. Era o quê? Umas 10 da manhã? 9 horas da manhã. Desde 9 horas. Eu já cheguei. Eu acho que duas e pouco, né? Aí estamos aqui ainda. Quatro horas. Quase cinco. Será que esse baby vem hoje? Eu acho. Eu tô apostando que ele vem em seis horas. Em volta de seis. Seis e alguma coisa. Já comenta aí. Antes do vídeo encerrar. Pra você descobrir também. Que pra descobrir. Pra você dar seu palpite. Que horário você acha que ele vai nascer. Então já comenta aí, hein? Já comenta aí. Vou aí mostrando as coisas pra vocês. Aqui estamos nós. Ai, ai, ai. Até TikTok a gente já fez. Até TikTok. Essa criança já vai nascer. Só que minha mãe já vai nascer. TikTok. Agora sim. Mas enfim, gente. É só pra descontrair mesmo. Minha mãe tá ali andando. Belíssima. Essa cria que não vem. Não vem. Estamos andando aqui. Malzinho. Não tá fechando. Andando. Já tem isso. Ela está ansiosa, né? Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho dela. Chega a subir. Um pouquinho dela. Estamos andando aqui. Passinho de tartaruga. Mas é isso. Uma vista aqui. Vocês sabiam que minha mãe trabalha aqui? É, gente. Respeito. Além de trabalhar, vai ganhar o baby aqui. E aí, meus amores. Atualizar vocês. Estamos aqui ainda seis horas da noite. Estamos aqui ainda à espera. Já aconteceu um milagre. Essa criança vir. Nada, 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 nada. Triste. Estou ansiosa. Estou com fome. Não comi nada hoje. Esperando essa criança. Mas como que vai dar certo? Eu estou achando que ele nasce hoje, hein? Meus amores. Chegou a comidinha para nós. Mães já estão ali comendo. Pleníssimo. Eu vou comer a minha agora. Entendi nada desse feijão. Mas tudo bem, né? É só o caldo, né? Isso aqui. Não sei qual que é isso. O que é isso, o verde? Eu não sei. Pois são, então. Pois são, o feijão. Pois são, o feijão. Pois são, o feijão. Não, isso aqui não é um feijão, não. Isso aqui é um caldo só. Isso aqui, gente. Cadê o... Cadê o feijão? Vou cair de dura aqui. A mulher que vai encher o feijão. A mulher que vai encher a água do feijão. Assim, colocou o feijão para todo mundo. É o que sobrou na panela lá atrás. E todos. Olha isso. Aí tem uma bananinha também, tá, amor? Encher esse peito, tá? A atualização para vocês. Tá ali, ó. Já é meia-noite. Já passamos no dia 23. Ou seja, a Enzo não quis vir no dia 23. Já estamos no dia 24 aqui. É a espera dele. Hoje ele tem que vir, né? E é isso. É o almoçando para vocês. Não sei se eu vou conseguir gravar tudo. Mas se não conseguir, qualquer coisa eu apareço para vocês. E outro dia também. Vamos estar ali deitada. Eu estou aqui, cansado. Começo a apertar. Mas enfim, vai dar tudo certo. Tchau, tchau. Meus amores, já estamos aqui no outro dia Já é meio dia Esse menino não nasce Já estou tendo um treco, tendo um surto Não consigo dormir, não consigo descansar Não consigo nada Nada, 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 nada É grande Essa bênção de Deus não nasce Esse daqui tá enrolado Vai ser tudo no tempo dele, hein? Vai ser tudo no tempo dele Mas é isso, gente Meio dia já do outro dia e nada Meus amores, 5h20 da tarde Já estou aqui com meu balãozinho Já estamos perto Já falta pouco Acho que até 6h esse menino vem, hein? Dá tudo pra vir Então é isso Ai, meu Deus Assim logo, meu filho, não aguenta mais Misericórdia Sua irmã tá aqui sofrendo É uma cadeira Porque você quando crescer Você vai ver esse vídeo Então você me valoriza Se você não for apegado comigo Eu dou um muro na sua cara Cadeira Tô aqui quebrada Não tem Dá pra encostar Minha coluna Tá doendo Tô toda quebrada Mas enfim Vai dar tudo no dia Tô toda quebrada Aqui dá pra gente olhar. Agora eles vão limpar, senão não fica preocupada porque precisa pôr... Mãe, desculpa. Mãe, desculpa. Vem, gente. Agora é o nome dele? É? É, gente. Nossa, que linda. Grande, né? Que linda! Que linda. Que linda. Que linda. Que linda, para a gente não fazia nada, olha. Deu muito bem. Olha, minha mentira. Cara, linda. Deixei daquele lado. Ela é muito linda. Eu queria um macaquinho. Eu queria um macaquinho. Esse é forte. Eu queria um macaquinho. 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 Oi, tudo bem? Gostou do presente? Não, mãe. Só não pode pegar. Gente, não pode entrar com ele não, porque tem flor e comida. Gostou? Lindo também. Feliz aniversário. Feliz aniversário, gata. Feliz aniversário. Feliz aniversário, gata. Mas você não vai poder curtir o presente agora não, viu? Não sei. Vai descobrir só depois o que tem aqui. Vamos lá. 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 Amém. Amém. Amém.